Vem Yuri! Vem! Vem! Isso! Largou! Vem! Bola em cima! Boa! Vem a bola! Vai lá atrás! Não para! Acelera! Coorderação! Fecha a bola! Vem Yuri! Bola rasteira! Largou! Vem Yuri! Vem! Faz o giro! Faz o giro! Vamos trabalhar esse giro! Esse trabalho agora tem que fazer o giro! Ei! 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 Vai no giro! Vai no giro! Vamos lá!